Fala WebDark, tudo bom? Neste vídeo vou te ensinar como fazer uma edição usando apenas o seu celular. Você não terá mais desculpas para começar agora mesmo o seu canal no YouTube usando o celular que você tiver em mãos. Não precisa ser um celular caro, apenas um celular que rode o CapCut, pessoal. É um aplicativo aí grátis que você vai poder fazer qualquer vídeo de uma forma extremamente profissional. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Então, para essa aula vamos utilizar o CapCut. Para mim é o melhor aplicativo para celular, para edição, disparado, ele é grátis. Então você pode usar tranquilamente se você não tem instalado. Abra seu app Store ou sua Play Store aí e pesquisa aqui para o CapCut. Mande instalar como você instala qualquer aplicativo após o instalado. Clique em abrir. Vamos ver essa tela inicial aqui do aplicativo, muito intuitiva. Vamos clicar em novo projeto. É importante que você tenha qualquer imagem, vídeo, áudio, seja o que for aí no seu computador para poder importar, para a gente iniciar esse projeto. Então, eu vou abrir essa imagem aqui, dessa ilustração aqui, pessoal, desse efeito visual, né? Mandar adicionar. E aí nós vamos começar aqui a fazer o nosso projeto. Depois disso, vamos adicionar um áudio. Você pode usar a inteligência artificial, né? Pode mandar fazer lá para o Eleven Labs. Manda gerar o texto aí por qualquer aplicativo de inteligência artificial, né? Como o Bard da Google ou qualquer um que vocês acharem melhor, como o ChatGPT, né? Salva lá, normal. Você pode vir aqui em som e importar, né? Ele vai estar nessa pastinha aqui dentro, ó. O que você tiver de áudio, né? Vai estar aqui nessa pasta. Você manda nesse maisinho aqui e você vai importar. Mas eu vou mandar gravar como se você estivesse gravando pelo seu celular, pessoal. Então, você vai vir aqui em Record. E eu vou fazer um texto aqui. Eu pedi o ChatGPT para fazer um texto para mim sobre inteligência artificial. Eu vou gravar e você pode fazer dessa forma também aí, utilizando o seu celular. Então, eu vou vir aqui em Gravar. E clica aqui no azul. Após os três segundos, comece a gravar seu áudio. A inteligência artificial, IA, tem transformado a maneira como vivemos, trazendo melhorias significativas para diversas áreas de nossa vida. A convergência da ciência da computação, aprendizado de máquinas e processamento de dados tem gerado impactos positivos notáveis em nossa sociedade, proporcionando uma realidade mais eficiente, acessível e conveniente. Na saúde, a IA se destaca ao colaborar com os médicos e profissionais de saúde para diagnósticos e tratamentos mais precisos. A análise de grandes volumes de dados médicos, como imagens de exames e históricos de pacientes, permite a identificação de padrões sutis, resultando em diagnósticos mais ágeis e eficazes, ampliando as chances de recuperação dos pacientes. Pessoal, é isso aí. Após isso, vocês clicam aqui novamente para o áudio e clica no Vzinho aqui para gravar este áudio. Muito bem. Agora, pessoal, a gente tem que fazer sentido esse áudio. A gente vai escutando o áudio e vendo aqui o que pode encaixar nesse áudio. Então, aqui a gente está falando sobre inteligência artificial, que tem transformado a vida das pessoas. Nós estamos falando sobre saúde, sobre medicina. Então, a gente pode vir aqui no Pexels. Vocês vão digitar pexels.com, vai logar com sua conta normal do Gmail e vai vir aqui na ferramenta de busca. Para melhorar, aqui vai estar em fotos, vocês mudam aqui para vídeo. E eu vou colocar primeiro aqui sobre inteligência artificial. E aí, pessoal, nos filtros, orientação, a gente vai pegar só imagens que estiverem na horizontal. Porque o YouTube, ele trabalha com telas de 1920x1080. Então, aqui a gente já vai ter as imagens aqui nessas proporções que a gente precisa. Então, a gente vai ver aqui alguma coisa que tem relacionado com inteligência artificial. Vamos ver aqui algumas imagens. Talvez essa aqui valha a pena. Aí você clica aqui, ó. E ele já começa a transferir. Beleza. Vamos pegar mais imagens. Ó, essa daqui é massa, hein. Espera transferir. Já transferiu. Deixa eu pesquisar aqui agora sobre tecnologia. Essas imagens aqui, pessoal, a gente pode usar como efeito, ó. Vou pegar para me usar como efeito de fundo. Beleza. Vamos pesquisar ciência e tecnologia para ver. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente pode aproveitar ela. Baixar isso aqui também. Esse braço biônico também a gente pode usar. A gente baixa algumas imagens e vê qual melhor vai fazer sentido para a gente. Outra coisa que a gente tem que pegar, pessoal, é efeitos visuais. Efeitos visuais. Clica aqui, ó. Efeitos visuais. A gente comprou, compor aí a imagem. N filtro novamente, orientação, horizontal. E esses efeitos aqui, ó. Fica muito massa. Vou pegar esse efeito. Efeito. Esses efeitos de partículas aqui, ó. Também fica massa demais no vídeo. Isso aqui para a gente dar uma... Para a gente quebrar, né? Porque muita gente usa esses bancos de margem. Então, a gente tem que fazer algo diferente para não ficar igual. Para não ficar como conteúdo aí reutilizado. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui também é bacana, ó. Baixa ele também. Este aqui também é legal. Ó, por enquanto é isso. Se a gente precisar de mais alguma outra imagem, a gente vem cá e pega, né? Vai estar aqui na galeria de imagens, né? Do seu celular aí também. Então, agora a gente vai de novo lá para o CapCut e vai começar a importar essas imagens. A primeira coisa, pessoal, eu esqueci de falar com vocês. É importante a gente vir aqui nesse botão rátio aqui, ó. Botão quadradinho. Talvez o seu vai ter em português ou inglês vai estar um pouquinho diferente. Mas é esse botão quadrado. Você clica nele. E muda a proporção aqui para 16 por 9. Porque é a imagem que a gente utiliza no YouTube. A não ser que fosse vídeo short. Aí sim, 9 por 16. Mas para vídeo do YouTube normal, é 16 por 9. E agora a gente vai adicionar cenas. A gente vai no mais. Por exemplo, eu vou pegar esta imagem e esta imagem. Só para mim ver se o início já vai ficar legal com essas duas imagens. Essa daqui eu vou apagar. Clica em cima, manda deletar. Vamos ver aqui o áudio. Outra coisa também, eu já vou colocar um som de fundo. Eu venho aqui em áudio. Som. Eu já tinha baixado, pessoal. É um som aqui da biblioteca de áudio do YouTube. Vocês sempre peguem música lá. Para não dar problema. Para não dar problema aí de extrair aqui no canal de vocês. E aí a gente vai vir aqui na pastinha. From device. Este áudio aqui que eu peguei lá. Não é nem uma música assim legal. Assim demais. Não fiquei assim procurando tanto. Mas é só para dar um efeito de áudio mesmo no fundo aí. E aí a gente clica aqui e vai diminuir o volume. Porque não pode estar mais alto do que a fala, né? Coloca uns 10 aqui. Só para ver como vai ficar. Está alto também. Tem transformado a maneira como vivemos. Trazendo melhorias. A inteligência artificial. E a gente pode aumentar o volume aqui também. Porque meu microfone estava baixo. Então vou aumentar aqui para ver se fica melhor. A inteligência artificial. E a tem transformado a maneira como vivemos. Trazendo melhorias significativas. Aí a melhoria significativa. Aí eu acho que já vale a pena colocar aquela mulher lá com o braço. Então deleta. E ela já veio. Está vendo? Melhorias significativas. Outra coisa. Depois a gente vai ajustar também, né? Porque a imagem está com fundo preto aqui. Está vendo? Mas vamos correr significativas para diversas áreas de nossa vida. A convergência da ciência da computação. Aprendizado de máquinas. E... Acho que eu posso pegar uma outra imagem. Vamos recortar, pessoal. Você vem aqui no split, ó. Recorta. Depois vem aqui em delete. Então vamos ver se tem uma outra imagem lá bacana. Aqui, ó. E acho que faz sentido. Adicionar. Beleza. Cuidados. Tem gerado impactos positivos notáveis em nossa sociedade. Proporcionando uma realidade mais eficiente, acessível e conveniente. Na saúde, a IA se destaca... Não sei se tem mais uma imagem lá bacana. Eu vou pegar mais e mais de saúde aqui. A gente vai lá novamente. Pesquisar por inteligência artificial. Hospital. É que é não, não. Isso aqui é um tipo de inteligência artificial. Esse exame. Então vamos baixar ele. Beleza. Agora vamos importar. Fechar e abrir de novo. Continuar escutando. Se destaca ao colaborar com os médicos e profissionais de saúde para diagnósticos e tratamentos mais precisos. Análise de grandes volumes de dados médicos, como imagens de exame... Imagens de exame. Então a gente já pode... Deletar aqui, né? Split, delete. Vou pesquisar aqui sobre análise de exame. Muito bem. Vou pegar essa primeira aqui mesmo. Volta lá. Vem no mais. Adicionar. Exames e históricos de pacientes permite a identificação de padrões sutis, resultando em diagnósticos mais ágeis e eficazes, ampliando as chances de recuperação dos pacientes. Pessoal, é isso aí. Após... A gente que vai. Diagnósticos mais ágeis e eficazes, ampliando as chances de recuperação dos pacientes. Pessoal... Acaba aqui, ó. Agora sim, a gente vai recortar. Deletar. Cortar. Deletar. Esta imagem aqui, nós vamos copiar ela. Aqui, ó. E aí... Vamos levar até aqui, no final do vídeo. E aí, vamos recortar agora. Essa parte aqui, a gente vai deletar. Bem. Agora, vamos começar a acertar a nossa imagem, o tamanho da imagem. Vamos ver essa imagem. Essa imagem está cobrindo certo, né? A proposta está certa. Vamos ver a próxima. Essa aqui já tem que mexer. Você clica em cima da imagem. Daí, você vai vir aqui, ó. No basic. Neste símbolozinho aqui, ó. Escala. Aumenta um pouco a escala. Muito bem. Dá ok. A imagem está certa. Vamos ver a próxima. Essa aqui também está certa. Essa aqui também está certa. Essa aqui também está certa. Tá ok. Tá ok. Agora, a gente vai colocar aqui no final, que a gente vai colocar os efeitos. Este efeito aqui de tecnologia é bacana. A gente colocar ele. A gente adiciona. Aí, depois, você clica sobre ele. E a gente tem que jogar ele para a camada de baixo. Então, você vai vir aqui, ó. Em overlay, ó. Nesse símbolozinho das setas aqui, ó. Muito bem. Aí, depois disso, a gente vai arrastar ele. Você clica e segura. E vai levando. Ó. Beleza. Isso aí. Agora, vocês vão clicar em cima dele. Vai vir aqui, ó. Em blend. Esse símbolozinho aqui, ó. Clica em cima. Escolhe clarear. Suaviza. A gente vai ter esse efeito aqui. Como se tivesse uns códigos passando na imagem. Vamos ver como que fica aqui. A inteligência artificial, IA, tem transformado a maneira como vivemos. Trazendo melhorias significativas. Beleza. Aí, nessa outra imagem que a gente já coloca, outro efeito. Vou cortar ele aqui agora. Vou vim deletar. Vou adicionar. A gente pode pegar, por exemplo, essa poeira cósmica aqui, pra testar. Como que fica. É testando, pessoal. Deixa eu jogar ela pra baixo. E a mesma coisa. Vem em blend. Clarear. Suaviza ela um pouco. E vê como que tá ficando. Significativas para diversas áreas de nossa vida. A convergência da ciência da computação, aprendizado de máquinas e processamento de dados tem... Ficou forte. Vou baixar mais um pouquinho aqui, ó. Só um tomo mais sutil. Aí a gente vai recortar aqui na transição. Então, deletar. Vamos adicionar mais um. Vamos pegar essa daqui agora. E ela não cobriu a tela inteira. Então, a gente vai vir... E aí, cadê? E aí, cadê? Aqui, ó. Aumenta a escala. Ok. Agora, vai vir em blend. Clarear. Suaviza. Enrola o filme. Os notáveis em nossa sociedade. Proporcionando uma realidade mais eficiente, acessível e conveniente. Na saúde, a IA... Adiciona mais um efeito. Vamos adicionar este. Ele também não está ocupando a tela inteira. Vamos aumentar. Agora, vai lá no blend. Taca ao colaborar com os médicos e profissionais de saúde para diagnósticos e tratamentos mais precisos. Análise de grandes volumes de dados médicos. Vamos ver se dá para aumentar um pouquinho. Como imagens de exames e históricos de pacientes. Pode vir aqui também, ó. Vem no final e arrasta. Para ele parar aqui. Nesta última aqui, vamos colocar... E este efeito. Sobre ele, se ele vier para a camada errada... Overlay, para ele descer. Clica em blend. Clarear. Baixa um pouco aqui. Exames e históricos de pacientes. Permite a identificação de padrões sutis, resultando em diagnósticos mais ágeis e eficazes. Ampliando as chances de recuperação dos pacientes. Isso aí. Vou levar até aqui. Vou recortar. Deletar. Termina aqui. Muito bem. Agora, a gente vai colocar... A gente pode colocar efeitos de transição e transições também. Vamos primeiro nas transições. Nesses encontros de uma imagem para outra, de um vídeo para o outro, tem esse quadro branco. Então, vocês cliquem em cima. E não escolha o próprio, pessoal. Porque senão, na hora de importar, você não vai conseguir. Você vai ter problema. Então, vamos pegar este aqui, de sobreposição. Este aqui é legal. Vamos colocar ele. Agora, vamos ver como ficou. Melhorias significativas para diversas áreas de nossa vida. A convergência... Viu? Agora... Vamos usar mais um. A fumaça aqui também é legal. A gente vai colocar efeito de som também. Tá? Só um instante. Imagens de exames e históricos de pass... Beleza. Outra coisa importante é colocar um efeito de som. Vocês vão clicar aqui em áudio. Áudio. E aí temos diversos efeitos aqui, ó. Em transição, por exemplo, né? Aí vocês vão olhando aqui qual que faz sentido. Esse aqui é legal. Mostrar com a transição. Ou esse ou esse. Você pode colocar aqui também, ó. Que aí você deixa em favoritos. Porque pra achar fica mais fácil. Aí achou o efeito? Bem no mais. E aí pra posicionar, você clica. Segura e arrasta. Pra diminuir o volume, você dá um clique aqui nele. Vem em volume e abaixa um pouco o volume. Melhorias significativas. Vamos ver como que ficou. Eu vou colocar os efeitos aqui. E aí a gente também pode colocar... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa que a gente pode colocar. Vocês... Na tela inicial aqui, ó. Vocês vêm aqui em efeito. Vem aqui, ó. Vídeo, efeito. Eu tenho esses diversos efeitos aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é legal. Já usei. Clica. Significativas. No início do texto, no início do vídeo, é legal fazer essa transição aqui, ó. Vou dar um play pra vocês verem. A inteligência artificial, IA, tem transformado a maneira como vivemos. Vamos colocar mais um efeito. 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 Essa explosão aqui também, ó. Tá iniciando um novo vídeo. É legal. Pode colocar ela aqui, ó. Na mudança de tela. Clica, segura e arrasta. Vou colocar aqui. Coloca ela bem pequena. Isso aqui. Agora vamos ver como é que vai ficar. ... como vivemos. Trazendo melhorias significativas para diversas áreas de nossa vida. A convergência da ciência da computação... E aí é usar a criatividade, né? De cada um aí. Então, nós já temos efeito por cima. E no mais, que é muito importante também, é a gente fazer a legenda, né? Então, pra você poder legendar, né? Pra dar vida aí também ao seu vídeo, vocês voltam aqui na tela inicial. Vem em texto. Vem aqui, ó. Auto Caption. E aí, escolha aqui qual que vocês vão querer usar. Qual animação. Vamos usar essa aqui por enquanto. Start. Agora vocês clicam. Vem em estilo. E aqui sim, a gente pode mudar o tipo da fonte. Essa fonte aqui é uma fonte boa, que eu gosto dela. Pode deixar essa daqui mesmo. Escolher esse estilo aqui, ó. Preto com branco. Que é legal. Aí daqui a gente pode aumentar. Deixar uns oito. Uns oito, tá bom. E animação. Vamos ver uma. Legal aqui. Gosto muito da Carol Q. E basicamente, pessoal, é isso. Agora vamos ver como que ficou o texto. Lógico, poderia colocar mais alguns efeitos aqui. Mas deu pra vocês entenderem como que faz um vídeo aí no CapCut. Poderia colocar mais sons. Som de trovão, né? Se tivesse alguma chuva, alguma coisa no vídeo. É importante a gente colocar em cada transição também um som. Eu não coloquei, mas vocês entenderam como que faz. Então o vídeo final vai ficar dessa forma. E pra exportar, você sabe que é só vir aqui e exportar o vídeo, né? Ficou dessa forma. A inteligência artificial, IA, tem transformado a maneira como vivemos. Trazendo melhorias significativas para diversas áreas de nossa vida. A convergência da ciência da computação, aprendizado de máquinas e processamento de dados tem gerado impactos positivos notáveis em nossa sociedade. Proporcionando uma realidade mais eficiente, acessível e conveniente. Na saúde, a IA se destaca ao colaborar com os médicos e profissionais de saúde para diagnósticos e tratamentos mais precisos. A análise de grandes volumes de dados médicos, como imagens de exames e históricos de pacientes, permite a identificação de padrões sutis, resultando em diagnósticos mais ágeis e eficazes, ampliando as chances de recuperação dos pacientes. Isso aí, pessoal. Está com um pequeno delay, porque o computador aqui está lento. Mas é isso, né? Não tem dificuldade alguma, né? Para fazer esse tipo de vídeo, vocês viram aí. Qualquer palavra que estiver errada, é só você clicar aqui e mudar, né? Eu vi que tinha alguns erros de ortografia. Mas é isso aí. Espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, vai me ajudar demais a continuar trazendo aí vídeo como esses aí para você. e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Obrigado.